Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal CaracaGames. Vamos dar continuidade a série LEGO Star Wars 3. Então vamos lá. Deixa eu ir aqui. Olha só, vamos agora para o capítulo 6. Senta aqui, lá vem letrinhas. Vamos pular as letrinhas. É, vai começar o combate. Vamos lá. Nossa, uma tempestade de areia. O que? Caraca. Olha só, a galerinha aí fazendo uma manutenção na nave. Nossa, lá fora está uma tempestade de areia. E lá vamos nós. Vamos quebrar tudo aqui. Deixa eu quebrar isso aqui também. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Deixa eu ver. É, agora quebrou. Deixa eu ver onde é que eu tenho que atirar. Nossa, matei o carinha sem querer. Vamos comigo, galerinha. Olha só. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Olha só. Onde é que eu vou colocar isso aqui? Espera aí que eu vou saber. Deixa eu ver. Aqui é tipo um jogo de Tetris. Primeiro eu vou colocar esse aqui. Opa, mais para cá um pouquinho. Oh, oh. Aí. Deixa eu tirar esse para cá. E agora o vermelho vem para cá. Opa, encaixou. E agora eu coloco... Opa. Aqui não, hein. O vermelho vai vir para cá. E agora esse amarelo... Aqui. Legal, hein. Opa. É, quase que caía. Xiii, caiu. Deixa eu chamar a galerinha. Deixa eu ver se eles vêm comigo. Opa, agora? É. Nossa, que legal. Deixa eu montar aqui. Deixa eu montar aqui. Xiii, o que será que tem que fazer? Ah, aqui tem alguma coisa. Já sei. Tenho que chamar reforços. Galerinha. Galerinha, vem comigo. Vamos atirar aqui. Isso. É, consegui. Deixa eu ver alguém que suba aqui. Nossa, legal, hein. Xiii, caí. Agora. Opa, deixa eu quebrar aqui. Agora sim. Consertei a passagem. E as pecinhas já estão quicando. Agora é só montar. Legal. E agora, vamos lá. Xiii, tá escuro aqui, hein. Ui. Toma. Deixa eu puxar aqui. Ah, aqui não tem nada. Foi só as moedinhas. Nossa. Estou iluminando tudo com meu sabre de luz. Olha só que legal. Opa, tem uma moedinha aqui. Vamos puxar aqui. Força. É, consegui. Nossa, o que é isso? Toma. Olha só, gente. Eu abrindo passagem com meu sabre de luz. E agora, deixa eu quebrar tudo aqui. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu puxar aqui. Ah, já sei. Vamos atirar lá em cima. Pronto. Agora, deixa eu ver. Vamos montar. A outra perna. Xiii, caiu o tronco. Haha. Agora os braços. Deixa eu ver o outro. E agora falta só a cabeça. Pronto, gente. Montamos. Opa. Quase que eu caía. Mas o objetivo é cair aqui. O que é isso? Nossa. Toma. Para onde é que a gente vai? Deixa eu ver. Vamos por aqui. Deixa eu puxar aqui. Vamos lá. Ah, já sei. Pronto. Caraca. Agora não vem mais ninguém. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ir lá tapar a passagem deles do outro lado. Toma. Deixa eu puxar aqui. Isso. Tapei a passagem deles. E vamos entrar aqui. Nossa. Deixa eu pegar essas moedinhas azuis. Opa. Peguei. Toma. Deixa eu usar meu poder. É. Corre, galerinha. Nossa. Ela está presa. Nossa, que grito. Agora é luta, hein? E eu estou sem meu sabre de luz. Olha só. Como é que a gente vai pegar o sabre de luz, gente? Deixa eu atirar aqui. Deixa eu atirar aqui. Ah, deixa eu soltar uma bomba dessa aqui. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Ai, caí. Ai, caí. Ai, caí. Já sei. Vou derrubar esse pilastro aqui. É, derrubei. Nossa. Toma. Toma. Deixa eu ficar aqui para ver se ele destrói isso. Olha só. Legal. Faltam só dois para que eu possa subir e pegar meu sabre de luz de volta. Olha só. É, lançou o segundo. Nossa, tem que ter o terceiro. Cadê? Lança aí mais um. É, lançou. Opa. Isso. Agora vou recuperar o meu sabre de luz. Caraca. Deixa eu quebrar esse outro pilastro aqui. Caraca. Carinha, agora é a tua vez de ir lá pegar o sabre de luz. Caraca. 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 Toma. Toma. Nossa, ela está jogando bomba agora. Ah, já sei. Joga aqui uma bomba. Joga. Joga aqui uma bomba. Bem onde eu queria. Joga mais uma. Isso. Bem aí. Joga mais. É, consegui. Descasquei ali, hein. Hehe. E agora eu vou lá salvar a minha amiga. E agora eu vou lá salvar a minha amiga. Opa. Opa, sai daí. Que bicho feio. Caraca. Hehe. Toma. Nossa. Corre. Caraca, que bicho. Hehe. Corre, galerinha. Vamos nos salvar. Oh, sai da frente. Opa. Nossa, está vindo um monte, gente. Está parecendo mais uma onda. Opa, isso aqui está sinistro, hein. Haha. Nossa, esse bicho feio de novo. Toma. Hahaha. O Redemoinho jogou todo mundo para cima. Legal. 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 E ele agora está preso! E com isso, chegamos ao final de mais um vídeo. Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo!